Jogando fora de casa na cidade de Catalão, interior do estado de Goiás, o CQB saiu atrás do placar, mas virou o jogo e conquistou três pontos importantíssimos na sua luta rumo à classificação. Vamos ver os gols aqui na tela, olha só, o primeiro gol foi do craque, o craque saiu na frente, o Rafael Saião cruza e o Maninho toca de primeira, bora bate na trave e entra, vai 1 a 0 o craque, o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, bora para a área e Magrão dizia de cabeça, empata o jogo para o CQB, 1 a 1 e o CQB vira a partida, bora para a grande área e o Clebinho vai pegar de primeiro, olha só que golaço do CQB. Aí, 2 a 1, placar final, o CQB consegue a grande vitória, né? O Galo chegou aos 18 pontos e agora está empatado com o Cuiabá, mas é o quinto colocado porque o Cuiabá tem melhor saldo de gols. O Galo agora volta a jogar no próximo sábado, horário novo, minha gente, às 6h30 da noite, no estádio Repelé contra o Botafogo na Paraíba, vai ser um jogaço de bola.